Olá, meu povo! Tudo bem com vocês? Mais um vídeo de comprinhas aqui no canal, de comprinhas praticamente rosa, rose gold. Eu sei que vocês amam vídeo de comprinha, então aí eu já tinha juntado algumas coisinhas que eu comprei que não foram muitas, tá? Mas mesmo assim eu quis trazer aqui pra vocês. Bom, antes da gente começar o vídeo, eu já vou pedindo pra vocês que não são inscritos no canal, se inscreverem, dá o seu like no vídeo e também pra quem quiser seguir a gente lá no Instagram, casinha6. Então, sem mais delongas, simbora, ô povo! Bom, gente, então assim, eu separei alguns itens aqui em casa que eu comprei. Já tem alguns meses, assim, eu fui comprando alguma coisinha ou outra. Aí eu ajuntei pra fazer o vídeo pra vocês. Tem até coisas que eu já tô usando, mesmo assim eu quis trazer pra vocês, né? E o pessoal que gosta bastante do tom rosa, rose gold, vai gostar dessas comprinhas. Então vamos lá! Bom, eu vou começar então pela parte da cozinha, tá? Eu comprei, gente, esse kitzinho de três latinhas. Eu até mostrei pra vocês em vlog, mas como eu sei que não é todo mundo que assistiu os vlogs e não acompanha, eu resolvi trazer de novo no vídeo de comprinhas pra quem não assistiu o vlog, tá bom? Então, ó, esse é de café, não sei se vocês conseguem ver aí, ó. Tá escrito coffee. Vem três, tá? Esse daqui é chia, que é chá. E tem o sugar, que é de açúcar. Então são os três conjuntinhos assim, ó. Deixa eu ver se dá pra mostrar. Eu comprei. Eu já tenho, né, meu jogo de mantimento, como vocês sabem, de vidro, com a tampa rosê. Só que esses menorzinhos rosas eu comprei separado. Por quê, gente? O açúcar que eu vou colocar aqui é o açúcar fit que eu compro, tá? Eu gosto bastante do açúcar fit da marca União. Eu uso, gente, o açúcar fit pra adoçar, porque eu tomo bastante chá. Então esses potinhos eu comprei pra isso. O chia é o chá, pra me colocar os sachezinhos de chá aqui dentro. E esse coffee aqui é pra colocar café solúvel, porque aí eu tenho meu jogo de mantimento que vai o café normal. Porém aqui em casa, gente, eu tomo o café solúvel. Então o jogo de mantimento de vidro fica pra aquele café comum, pra passar quando vier visita em casa. Bom, gente, se eu não me engano, tá, porque já tem um tempinho que eu comprei, eu paguei R$64,90 nesse kitzinho dos três. Eu achei barato, porque tem lugar que só uma latinha tá quase R$30,00. Então, compensou. Bom, essa daqui é uma queridinha também, que eu adquiri semana passada, gente. Foi até uma história assim, gente, que eu contei pra vocês, pra quem não acompanhou os últimos vídeos. A gente foi assaltado faz uns 15 dias, né? Domingo vai fazer 15 dias que a gente foi assaltado, infelizmente. E eu tinha acabado de sair da van, tinha comprado essa minha sanduícheirinha, porque a minha tinha quebrado já faz tempo, e a gente ama fazer pãozinho aqui, sabe? E aí eu tava esperando sair essa linha da Filco, porque tava em falta. Eu tenho a batedeira dela rosa, tem vídeo aqui no canal da batedeira, né? E ela é exatamente do mesmo conjunto, daquela linha Creative Colors, né? Da Filco. E aí tinha chegado na van, corri pra comprar. Logo depois a gente foi assaltado e levaram a minha sanduícheira. Aí depois eu voltei na loja, depois eu comprei outra, porque eu sei que se eu não comprasse agora ia ficar em falta, né? Bom, gente, aí, né? Eu já testei ela, nós já testamos bastante aqui no caso, ó. Por dentro é aquela sanduícheira, assim, comum, que tem essa parte aqui que divide, sabe? O sanduíche no meio. Minha mãe tem, acho que tem, uma dessa daqui, que divide, assim, um lanchinho, pra você colocar a pão-pum aqui, né? Bem legal, eu quero testar fazendo ela crepe, gente. Eu vi na internet que o pessoal fazendo crepe nas sanduícheiras. Eu acho que seria legal, né? Eu vou testar, qualquer dia eu vou trazer aqui no canal, pra ver se dá certo nessa daqui. Aí, gente, agora é uma questão de decoração, porém esses itens que eu comprei aqui é lá pra cozinha e pra sala, né? Aí, ó, uma loja que tem aqui pro Paraná, e aqui na minha cidade de Araucária também tem, é a Casa China, lá chegou umas coisinhas muito bonitinhas. Esse daqui também eu mostrei no mesmo vlog, que eu mostrei esses... Eu mostrei no mesmo vlog, gente, que eu mostrei os potinhos. Aí eu resolvi trazer pra vocês de novo, ó. É um quadrinho escrito, bem-vindo. Eu coloco ele ali na entrada, né, da casa. Da de frente, gente, com aquela minha bancadinha da cozinha, e tem umas prateleirinhas. Então fica bem ali, assim que a pessoa entra, a pessoa vê. É um porta-retrato, ó. Bem-vindo. É o desenho de uma florzinha com espelho, ó. E também achei essa maçã lá, que eu achei a coisa mais linda. Tinha a maçã e a pera. Eu me arrependi de não ter trouxe da pera pra fazer conjunto. Mas olha que gracinha. Eu sempre quis fruta, assim, sabe? Fruta em forma de louça, assim, na cozinha. Eu sempre achei muito bonitinho. Ó, a maçãzinha. Coisa mais linda, né? E esse daqui foi numa outra lojinha. Tem essa lojinha, uma lojinha muito boa, gente. Chama Casa Legal. No dia que tiver, assim, mais tranquilo, eu vou ver se eu faço um tour. Tanto na Casa Legal, quanto na Casa China, que tem umas coisas bem legais. Esse passarinho, ó. Que agora é o novo modelo de passarinho. Tem pezinho embaixo, tá vendo? Coisinha mais linda, gente. Ele é tudo meio, assim, geométrico, sabe? Não é aquele arredondadinho comum de passarinho. Ele eu comprei um também, ó. Tinha dourado, prata, rosê. Eu comprei pra fazer uma decoraçãozinha lá na sala. E aqui em casa, na verdade, é assim, gente. Eu compro algumas coisinhas de decoração e vivo mudando de lugar, sabe? Ontem mesmo eu limpei a casa, já troquei algumas coisinhas da sala. Coloco alguns enfeitinhos da sala na cozinha. E assim vai pra gente ficar mudando o ambiente e não ficar enjoativo, né? Agora, gente... Deixa eu colocar pra cá. Aí agora, gente, as coisas que eu comprei foi mais pra setor de lavanderia. Vou mostrar pra vocês. É... Comprei esse kitzinho aqui, ó. Na verdade, eu fiz o kit, tá? É... A marca Sanremo. Essa cesta de roupa, gente, de silicone, é da marca Sanremo. Ó, aquele rosê, o rosê da minha lavanderia lá. Que eu gosto também. Pra... Eu tenho, né, alguns organizadores, eu tenho algumas coisinhas nesse tom. Eu também quero fazer a lavanderia assim, nesse tom, quando ela terminar as coisinhas, sabe? Aí eu achei essa daqui no mercado. Se eu não me engano, gente, aqui no atacado, onde eu fiz compra, tava R$29,90. Muito boa. Já tô utilizando ela também, pra quando a gente recolhe roupa, coloca aqui dentro pra estender no baral, ó. Ela é grandinha, tá vendo? Muito lindinha. Tem dela redonda também. Depois eu tô pensando em comprar redonda. Porque na hora que a gente vai separando as roupas pra lavar, elas servem muito bem. E, ó, molinha, não tem aquele risco daqueles cestos ficarem durinhos, sabe? Porque a gente fica no sol e quebrar. Então já é uma a mais, assim. Já é uma questão a mais de resistência. Aí da mesma marca, ó. Tem um cestinho. O cestinho redondo que eu tô falando pra vocês, grande, é igual esse modelinho aqui. Aí tem tudo fechado e tem vazadinho, sabe? Eu comprei pra colocar pregador. Se eu não me engano, também foi R$19,90. Ó, na marcação, né? Também no atacado, ó. Então aí eu já fiz o kitzinho na lavanderia. Gracinha, né? Bom, gente, então quem me conhece sabe que eu sou a louca do organizador, né? Eu comprei esse daqui, ó. Na verdade, eu comprei dois. Um tá lá fora já em uso. Eu trouxe o outro pra vocês verem, ó. Esse daqui eu paguei R$23,90. No atacado também, ó. Eu achei tão bonitinho porque embaixo é cinza. E em cima, ó, é o mesmo tom de rosa. Mas é o mesmo tom de rosa que as cestinhas que eu comprei, né? Essa daqui é da marca Plasvale, tá? Ó. Bem grandinho. Eu comprei pra organizá-la as coisas da lavanderia. Minha lavanderia, pra quem não sabe, ela não tem cobertura, gente. É só um pedacinho de coberto. E eu comprei isso daqui pra poder guardar as coisas que não podem molhar, tal. Porque aqui tava uma chuva, né? Que vocês sabem. Mas logo, logo a gente vai fazer a laje da lavanderia, vai ter armário. E aí esses meus organizadores também vão ajudar bastante depois. Mesmo quando a lavanderia estiver pronta. Porém, eu já vou usar eles agora também. Agora, gente, no possertor de cama, eu comprei também algumas coisinhas. No mesmo atacado que eu comprei essas coisas, tava esses travesseiros super na promoção. Olha, rosinha o forro dele. Por R$10,90, vocês acreditam? R$10,90, gente. Não é nem pra gente usar, gente. Porque aqui em casa a gente tem nossos travesseiros que estão novos. Eu comprei pra fazer cama posta. Então, a gente ia fazer aquela parte da cama que tem mais travesseiros na frente. E os meus travesseiros estavam murchinhos, sabe? Não fica bonito. Daí eu queria comprar um novo, cheinho, pra poder colocar lá. Então, eu comprei dois, ó. Um, dois. Ó. E os dois tem a capinha rosa. Quando eu for pintar o quarto, que eu vou pintar o meu quarto, né, gente? E vou colocar a roupa de cama nova que eu vou mostrar pra vocês também. Aí vocês vão ver melhor, tá bom? R$10,90 a casa. Esse aqui foi a pichicha mesmo. Também acho que eu peguei... Ficou só um rosa lá também. Não tinha mais, tava acabando. Fui na Havan também, gente, ó. É... E comprei esse jogo de cama, tá? Que eu tô assim, tô trocando meus lençóis aos poucos, né? E comprei, ó. Na verdade, eu comprei separadinho, porque não tinha o conjuntinho. Comprei o lençol de elástico e duas fronhas. O lençol, R$29,90. E as fronhas, R$7,90 cada uma. Nesse tom, é um rosê, gente. É um rosê. Nesse tom rosê, ó. Bem próximo das outras coisas, ó. É bem dessa cor aqui da tampa, tá vendo? Da caixa. Rosinha, que eu não tenho jogo de cama dessa cor liso também. Não tenho, ó. Baratinho, comprei. E por último, eu achei esse kit aqui na Pernambucanas. Eu quase fiquei doida, porque fazia tempo, gente, que eu tava precisando de uma coxa de cama branca com rosê gold. É difícil achar, né? Eu tenho uma coxa de cama minha que eu gosto muito, que ela é um cinza meio prateada, assim. Aí eu fui na Pernambucanas, pra você pagar, né? Meu cartão na Pernambucanas. Quando eu cheguei lá, tinha esse kit muito lindo, gente. Eu não sei se vocês vão conseguir ver ele assim aí, a cor certinho do fio, rosê gold. Mas, no vídeo que eu vou arrumar o quarto, vai tá lá, pra vocês verem melhor, tá? Mas, olha, vem a coxa, ó. E duas capas pra travesseiro, gente, ó. Eu vou tirar uma daqui só pra vocês verem, ó. Olha que lindo. Eu não sei se vocês vão conseguir ver aí, ó. Esses fios aqui, é um fio metálico. É um fio metálico, gente, ó. Rosê, tá vendo? Muito, muito lindo. Fiquei apaixonada. Aí era a última que tinha, eu falei, ah, haha. Daí, gente, eu falei, não, eu vou levar, porque eu sei que depois eu vou procurar, não vou achar. Ela tem um desenho geométrico, ó. Bem bonito, assim, achei lindo. Eu lembro, é meio uma florzinha, sabe? E querendo ou não, ela é mais neutra. Dá pra gente colocar outras estampas em cima, tal. E esse kitzinho de cama que eu comprei é pra fazer parzinho. Aí eu comprei alguns tecidos também, que eu vou fazer algumas capinhas de almofada pra vocês. No vídeo de Faça Você Mesmo, que vai ter no canal de almofadas, tem um kitzinho que dá pra combinar com esse tom de rosê, tá? E a questão de cama posta, tem algumas coisas legais que eu tô procurando. Eu vou trazer aqui no canal pra vocês poderem ver também. Bom, gente, aí, por último, não mais importante, o que chegou essa semana, que já tá instalada, na verdade, vai ter vídeo no canal, o próximo vídeo vai ser sobre ela, é a nossa coifa. Eu até gravei um vídeo, coloquei lá no Instagram pra vocês, e ela é muito, muito linda, tá? Então eu não consegui gravar ela junto com o vídeo de comprinha, porque assim que ela chegou, a gente já teve que instalar, porque ela é muito grande, ela é de vidro, eu fiquei com medo de deixar no chão, e a gente acabar quebrando ela, por isso que eu já instalei, e não coloquei ela aqui junto com o vídeo de comprinhas. Mas aí, ó, vou mostrar pra vocês a foto dela aí na cozinha. Tá muito linda, né? É da marca Fogatti, eu acho ela linda, 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 essa coifa. Muito boa, vai ter o vídeo dela semana que vem no canal, vou estar mostrando pra vocês o funcionamento. Na verdade, eu já testei uma vez cozinhando, gostei bastante. A moça da loja do Planejado falou pra mim que é uma das melhores marcas de coifa, eu já tinha escolhido ela, mesmo antes da moça me indicar, e ela não é a curva, né, porque tem esse modelo curva, eu escolhi a reta, e eu sempre quis essa curva que tivesse a lateral de vidro, eu acho a coisa mais linda, eu acho muito fofa. E tô gostando bastante dela, pra mim foi uma das compras mais fofas que eu fiz agora na minha cozinha, e agora na cozinha mesmo de eletrodoméstico só tá faltando a geladeira, né? Então, é isso, gente. Bom, meus amores, então esse foi o nosso vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, semana que vem vai estar o vídeo da coifa aí pra vocês conferirem certinho, lá eu vou mostrar o funcionamento, como que foi a instalação dela, e tudo mais, tá bom? Ah, gente, lembrando que os nossos vídeos são todos os sábados, a partir das 18 horas, tá bom? Fiquem com Deus, um beijo, até o próximo vídeo e tchau! Tchau!